Gostoso da cor do pecado Me deixa maluco, me deixa pirado Ela é demais, demais Gosto morena, gostoso da cor do pecado Me deixa maluco, me deixa pirado Ela é demais, demais Fala pra ela, tudo batendo é tudo lá Você pra ela, e tudo o outro é apaixonado Tem tudo pra ganhar, beleza sobrenatural Você precisa, rainha do teu carnaval Ai, ai, joga a tua chave e vai embora Ai, ai, ela me usa e me ignora Ai, ai, me ignora, meu amor Ai, ai, eu sou teu, vou contigo aonde for Gosto morena, gostoso da cor do pecado Me deixa maluco, me deixa pirado Ela é demais, demais Gosto morena, gostoso da cor do pecado Me deixa maluco, me deixa pirado Ela é demais, demais Gosto morena, gostoso da cor do pecado 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 Você tem que chamá-lo, você tem que deixar virado Ela é demais, demais Ô Jair, vamos largar de brincadeira então Você que não me ama, você que não me quer Mas fica pago no pau, qual é que é? Todo dia seu teatro é exatamente igual Você finge que meu teatro é mais no fundo pagar pau Você que não me ama, você que não me ama, você que não me ama Ela é a crise, ela faz brindar, ela bate uma pressão Se joga na minha frente, me engana a mão E tu cobra mal, mas a dela rebola, eu faço mal Com o nariz do final, ela é a tal de uma lucha Ela é a tal de uma lucha, ela é a tal de uma lucha Mas eu vivo, olha a bruxa, vem discutindo sua psicologia Então, quando faz errar, não me aceita de uma vez Você que não me ama, você que não me ama, você que não me quer Mas fica pago no pau, qual é que é? Todo dia seu teatro é exatamente igual Você finge que meu teatro é mais no fundo pagar pau Ela é a crise, ela faz brindar, ela mete uma pressão Se joga na minha frente, me engana a mão E tu cobra mal, mas a dela rebola, eu faço mal Com o nariz do final, ela é a tal de uma lucha Já vem com o nariz do final, ela é a tal de uma lucha Mas eu vivo, olha a bruxa, vem discutindo sua psicologia Então, quando faz errar, não me aceita de uma vez Você que não me ama, você que não me quer Mas fica pago no pau, qual é que é? Todo dia seu teatro é exatamente igual Você finge que meu teatro é mais no fundo pagar pau Você que não me ama, você que não me quer Mas fica pago no pau, qual é que é? Todo dia seu teatro é exatamente igual Você finge que meu teatro é mais no fundo pagar pau Eu sei o que mais fazer, será que você me tem de mim? É um amor assim, nossa paixão te esmolou Pois só você não viu, sua casa caiu Tô pulado, que canado Porque é muito comum Tô pirado, que vou estar no mundo Não vou ser mais meu ombro a mim Para, 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 tá loucado Tá tudo errado, fica longe da minha boca Para, sua casa caiu de medo Eu sei o seu passado Você vai comer errado O amor tá acabado Eu já tô cansado Tá tudo em tudo bem Eu tenho mais o que fazer Será que eu sei o que é bem? Quero um amor, eu sendo A outra paixão, o dor, ou não Só você não viu Sua casa caiu Eu tenho de mais o que fazer, será que você me sentiu? Quero amor e fim, nossa paixão desmoronou e só você não viu Sua casa caiu Tô filado, enganado, porque amor e fim comigo Tô tirado, derrotado, não vou ter mais seu ombro a mim Para, 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 tá loucado, tá tudo errado, fica longe, tá minha boca Para, sua casa caiu de mim, eu sei o seu passado, você faz tudo errado O amor tá acabado, eu já tô cansado, tá tudo que tem Eu tenho de mais o que fazer, será que você me sentiu? Quero amor e fim, nossa paixão desmoronou e só você não viu Sua casa caiu Eu tenho de mais o que fazer, será que você me sentiu? Quero amor e fim, nossa paixão desmoronou e só você não viu Sua casa caiu Opa, virado bem?